Olá, pessoinhas! Hoje tem unboxing? Tem sim, senhor! Tem a menina movimentada? Tem sim, senhor! Tem toys, rapazinho? Tem sim, senhor! Fala assim, oi pessoal, eu sou muito custosa e não quero largar esse osso! Nem vou brincar com a minha tia, eu tô sofrendo! Eu tô com ciúme desse osso! O pacotinho de hoje é um pacote da CN Direct, é uma loja da China que é a primeira vez que eu compro e eu tô tipo, wow, super curiosa pra saber como que são as coisas de lá. Eu adoro ficar experimentando, assim, lojas diferentes que eu nunca comprei pra saber se funciona, se presta, se não presta, com o que é, de qualquer coisa e qual que é, e etc e tal, e caixa de fosso. Ah, e pela primeira vez na televisão brasileira, de tanto vocês me pedirem, eu vou fazer um teste pra ver se vai dar certo. Eu vou colocar os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Geralmente eu coloco lá no blog porque é mais fácil pra mim, tá, gente? Porque às vezes é muita coisa, parece que não dá pra colocar aqui e lá no blog. Tipo assim, é muita loucura. É preguiça também, tá? É preguiça também. Vamos abrir. Se o Toy deixar, né, Toy? Vamos lá, gente. Tem muito bagulho lá. Tem uma bolsa aqui que eu lembro. Se eu não me engano é uma bolsa, é... Eu lembro de ter um negócio de decoração também, tem uma carteira. Ó, já achei a carteira. Que linda, gente, ó. Exatamente como é. Deu negócio, não deu ninguém. Ó, é bonito, é bonito. Olha, devia ter... Tô precisando, viu, gente? A minha... Eu pedi ela justamente porque a minha carteira tá detonada já. Ó. Lindinha. Eu não lembro o preço, tá, gente? Não vou lembrar o preço de nada disso. Eu sei que foi muito barato. Se eu não me engano foi 2 dólares, alguma coisa assim. Eu não tenho certeza. Mas foi muito baratinho mesmo. Uma carteira, ó. Eu gostei. Bolsa. Também me lembro da bolsa. Porque tem tanto tempo que eu pedi isso aqui. Demorou acho que uns... Dois meses pra chegar, gente. Por isso que eu não tô lembrando muito bem o que que tinha dentro. Porque tinha muito tempo que eu tinha pedido. Essa bolsa eu tava super esperando ela. Porque eu não tenho nenhuma bolsa básica preta. Então eu tava precisando muito de uma bolsa preta que fosse básica. E eu amei o tamanho dela. Ela é bem reforçada. Gostei, gostei, gostei. Ganhou meu like. Alcinha. Gostei. Ela é bem reforçada. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui. Bem reforçada mesmo. Por enquanto nenhuma decepção com essa comprinha na China, né? Vamos para os próximos. Ah, a próxima é coisa pequena, gente. Ai, que lindo! Que lindo, que lindo, que lindo. Ai, que lindo, gente. Olha, é um colar de balão. Olha que lindo. É um balãozinho lindo. Amei. Esse foi muito barato. Se eu não me engano, acho que foi em um dólar. Alguma coisa assim. Foi muito barato. Uma pulseira. Ai, gostei também. Pulseirinha. Gente, eu não sei por que eu sou com pulseira. Fernanda, por que você é com pulseira? Fernanda, você não usa pulseira. Você tá com pulseira nesse momento, Fernanda? Mas essa é fofinha. Ó, love. Ai, gostei, gente. Gostei, gostei. Gostei. Não decepcionou também a qualidade da pulseira. Muito fofinha. Deixa eu ver o que mais que foi que eu comprei. Ah. Deixa eu ver se tá ficando lá pra trás aqui, porque eu sou meio lesada. Gente, deixa eu contar pra vocês. Deixa eu contar pra vocês. Peguei um pacote desse da China, né, um dia. Abri o pacote, se correndo, abri ele e peguei mais ou menos as coisas que estavam dentro, coloquei de lado. E não joguei uma roupa fora dentro do pacote? Quando eu fui olhar lá o pedido, cadê o pedido? Não tinha tudo. Ai eu fui pensar, gente, será que eu joguei fora? E eu joguei o pacote, eu lembro que tava numa correria, foi perto da viagem. Joguei fora o pacote com a roupa dentro. Me julguem, sou doido. Esse aqui é um negócio que eu pedi pro Natão. Pegou o Natão. E é um pisca-pisca de estrela. Arrasada. Pra decorar o meu quarto. Ai que lindo, gente, que lindo, que lindo, que lindo. Ai que lindo. Amei. É lindo. É muito cuti-cuti, tringando a tomada pra mostrar pra você. E agora o que fazer? Como lidar com a situação? Cliquei pra vocês verem como é que fica lindo. Mudei de ideia e resolvi colocar aqui pra decorar a minha penteadeira. É colorido, gente. Pra mim que era só branco. É muito fofinho. Desconsiderem, por favor, a bagunça, tá? Da penteadeira. Mas não ficou lindo? Ai que lindo. Que não fala quantos metros que ele tem, não. Mas ele tem bastante metros, ó. É bem... Bastante metros foi bom, né? Ele é bem grandinho. Aí é bem grandinho. Então é... Dá pra decorar pra ficar legal. Enfim. Esse é o pacotinho. Eu acho que não tem mais nada. Acho que é isso mesmo. Então foi um total de uma... Duas... Três... Quatro... Cinco produtos, né? Foi um total de cinco produtos nesse pacotinho. O que eu mais gostei de tudo... Pra dar um feedback pra vocês... Eu acho que foi a bolsa. Porque eu tava precisando muito da bolsa mesmo, gente. É sério. A pessoa que é tão regateira... Eu tô até comentando ultimamente quando básica. Porque eu não tenho nada básico. Eu preciso de alguma coisa básica que eu não tenho. Então o melhor das comprinhas foi o... A bolsinha que é a minha. Enfim, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Todos esses produtos aqui. Vou deixar o link aqui embaixo. E o link do site que eu comprei. Eu gostei. Não me deixou triste com nada. Tudo foi legal. De boa qualidade. Então um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Você resolveu ergar seu osso? Até que enfim... Ai, meu brinco é só um pouco. Ai, ai, ai. Ah, 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 ah. Porque eu vim falar tchau, Di. Porque eu vim falar tchau. Porque eu tava com vontade de falar tchau. Então fala tchau. Tchau, tchau. Tchau.